Quem ele acha que é Pensa que pode tudo, mas não sabe o que quer Deveria se enxergar Pode parecer um santo, mas é um mané Ele é só um suíço e veste mal Eu achava bonitinho, mas é muito mauricinho Cada dia um problema diferente Quer tudo e não tem nada, então sai da minha frente Aquele jeito doce não engana Só quer te enrolar, chega de drama Você lembra o que me dizia, o que prometi Era tudo da banca pra fora Não importa mais porque tanto faz pra mim Demorei muito pra esquecer, mas eu vou dizer Porque tudo que vai tem volta Adivinha quem ficou pra trás Ele se acha demais Então Faz muito tempo que eu já sei Que ele não prestava Que não valia a pena se importar Eu sei, eu fingia que eu não via Pode parecer o cara ideal, mas não vale nada Nem mais um minuto eu vou chorar Aquele jeito doce não engana Só quer te enrolar, chega de drama Você lembra o que me dizia, o que prometi Era tudo da boca pra fora Não importa mais porque tanto faz pra mim Demorei muito pra esquecer, mas eu vou dizer Porque tudo que vai tem volta Adivinha quem ficou pra trás Ele se acha demais Eu e você Diga pra ele Diga pra ele Bota essa música pra tocar Você lembra o que me dizia, o que prometia Era tudo da boca pra fora Não importa mais porque tanto faz pra mim Demorei muito pra esquecer, mas eu vou dizer Porque tudo que vai tem falta Adivinha quem ficou pra trás? Adivinha quem ficou pra trás? Ele se acha demais Eu tenho que ver